Mais uma música exclusiva no comando dele DJ Mr. Silva Um moral em 2013 Um moral em 2013 Um moral em 2013 Mova, 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 um, dois, três, três Ele que não levanta a mão lá tem chiquitita 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 Vem aí O Pobancadão da Jaqueira É pra dançar 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 Exclusividade DJ Mr. Silva Dando uma aula E mostrando com quantas pedras se faz uma sequência É pra dançar 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 Mais uma exclusiva DJ Mr. Silva DJ Mr. Silva DJ Mr. Silva A sensação da música jamaicana Vem aí O Pobancadão da Jaqueira É pra dançar É pra dançar É pra dançar O Pobancadão da Jaqueira É pra dançar É pra dançar